O CODA, com essa sua proposta de democratizar o acesso aos dados, né? Porque eu acredito que quando nós temos um evento que se propõe a pensar os dados, a gente também está pensando que os dados devem ser públicos. Então, só com dados livres e com pessoas capacitadas para acessarem essas ferramentas, a gente consegue pressionar os estados e os governos. É a segunda vez que eu venho no CODA como bolsista e esse evento me trouxe uma bagagem incrível para trabalhar com a periferia onde eu moro. Hoje em dia eu faço uma pesquisa de dados lá, nas matérias que eu publico, nos jornais que eu trabalho e isso é muito enriquecedor para a gente. Eu não tenho muita experiência no jornalismo de dados, assim, estou começando a engatinhar, mas eu acho que todas as palestras que eu assisti, o Bootcamp e os workshops estão sendo muito úteis porque eles estão me instigando a buscar muita coisa, sabe? Então, eu estou vendo muita coisa diferente, consegui fazer alguns bootcamps de programação, então é uma coisa que me assustava muito, mas fazendo na prática eu estou vendo que é muito menos ameaçador do que eu pensava. E eu acho que está sendo uma experiência muito rica, assim. O CODA tem sido muito interessante para mim, que sou da sociologia, porque apesar de ser um evento focado para jornalismo, ele tem me fornecido ferramentas muito importantes para o desenvolvimento de estudos sociais. Com essas ferramentas que eu aprendi no CODA durante esses dois dias, eu consigo montar mapas interativos e com esses mapas eu posso interseccionar dados sobre onde tem mais favelas, dados de acesso à água, dados de acesso ao transporte público, índices de violência. Outras ferramentas também ensinaram como eu posso utilizar os dados do TSE de maneira mais dinâmica, trabalhar com dados de maneira muito ampla e que podem agregar aos estudos sociológicos. A partir do contato que eu tive com dados aqui no CODA, porque eu não tive isso na faculdade e nos cursos que eu fiz anteriormente, eu consegui aplicar isso dentro da comunidade onde eu vivo. Eu comecei a fazer pesquisas diferentes do jornalismo tradicional, a gente parou de buscar apenas em jornais impressos e começou a procurar em planilhas, em dados mesmo na internet. Eu acho que isso foi muito importante. E passar isso para as outras pessoas no meio que eu vivo, a partir da educomunicação, é muito legal. Porque eu não sabia nada quando eu vim para cá e hoje em dia o que eu sei, eu estou trocando, eu estou ensinando para outras pessoas. Então a gente conseguir utilizar as ferramentas tecnológicas para facilitar o nosso trabalho, quando a gente já tem esses dados, é uma coisa incrível, assim, é um salto que faz com que a gente consiga produzir muito mais conteúdo, um conteúdo de maior qualidade e com um custo, em todos os sentidos, muito menor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí